O Supremo Tribunal Federal formou nesta quinta-feira, dia 15, maioria para suspender o pagamento do piso salarial de enfermagem. O voto decisivo para a formação da maioria foi do ministro Gilmar Mendes, ficando a votação final com sete votos favoráveis à suspensão e quatro contra. A Lei do Piso Nacional de Enfermagem foi aprovada pelo Congresso Nacional e determinava que os enfermeiros recebam um valor mínimo de R$ 4.750,00 mensais. Para os técnicos de enfermagem, o salário seria de R$ 3.325,00 e para os auxiliares de enfermagem e parteiros, R$ 2.375,00. Diante da decisão da STF, os profissionais da enfermagem de todo o Brasil podem cruzar os braços em uma paralisação geral na semana que vem. A paralisação nacional é organizada pelo Fórum Nacional da Enfermagem, que inclui entidades da categoria como a Federação Nacional dos Enfermeiros. Votaram contra a suspensão da aplicação da Lei do Piso Nacional de Enfermagem os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin e Rosa Weber. Luiz Carlos Correia para Informe Preita Moios e IPB Aquários.